Música Primeira leitura Livro do Êxodo No dia em que se cumpriram três meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas de fronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés, Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse, Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor O texto que hoje escutamos prepara a grande teofania em que será concluída a aliança do Sinai. Esta aliança é um pacto de confiança recíproca entre Deus e Israel, que supõe uma ligação especial, com obrigações mútuas, que caracterizarão esse povo e essa fé. O acontecimento é preparado com abundância de pormenores, que servem para realçar a majestade de Deus, a sua absoluta soberania, o respeito que inspira, a atitude de temor e de reverência que suscita no povo. O Deus do Sinai é ainda um Deus que infunde temor. É preciso permanecer longe dele. Não se lhe pode ver o rosto. Está rodeado por trovões, relâmpagos e fogos. Todas estas imagens sublinham a transcendência de Deus, um ser que permanece sempre para além e acima de nós, das nossas concepções e imaginações. Moisés conseguiu resistir na presença de Deus, solitário, no cimo do Sinai, depois de quarenta dias e quarenta noites de jejum. Quão diferente é o Deus do Novo Testamento? É um Deus que revela outros aspectos da sua divindade, tais como a bondade, a graça, o perdão, a paternidade divina, manifestada em Jesus. O Planning O Planet O Planning O publications Moc O Moc Moc O Moc 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 O Moc O Moc O Moc O Moc A 질 Amém.